Quer ficar por dentro de tudo o que aconteceu no MDR na última semana? Vem comigo! Entregamos estações da Companhia Brasileira de Trens Urbanos em São José do Mipiu e Inizia Floresta. Expectativa é que a linha branca esteja disponível e pronta para a operação comercial até o final de janeiro de 2023. Já em Belo Horizonte, realizamos o leilão de concessão do metrô da região metropolitana à iniciativa privada. O investimento projetado é de aproximadamente R$ 3,7 bilhões ao longo dos 30 anos do contrato. Realizamos o sonho da casa própria para 1.700 pessoas de baixa renda em Ituiutaba. O residencial recebeu R$ 38,4 milhões em investimentos federais. Isso aqui não se trata de dinheiro, isso aqui não se trata de recurso público, isso aqui não se trata de obra. Isso aqui se trata de recomeço. Para mais informações, confira o site e as redes sociais do MBR.